Pois é, Loares, aí um carro vinha atrás desse carro, Loares, que percebeu, né, encostou do lado da rodovia ali na BR-060 em Guapó, foi ver o que tá acontecendo, por que que o carro tá pegando fogo e foi ajudar o amigo, então, a salvar, fazer o salvamento da droga, 70 quilos de maconha. Só que o carro tá parado pela Polícia Rodoviária Federal e a polícia tirou a droga, como a gente vê nas imagens, no patalas desse carro popular. Ao ser indagado pelos policiais, o motorista, em 38 anos, disse que tinha ido lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, divisa do Mato Grosso do Sul. Tem um pequeno probleminha lá com o Leonardo, mas deu pra gente entender a história, a droga que vinha aí de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, o que acontece? Ponta Porã, o que é a divisa com o Paraguai? É a rota, né, da maconha mesmo. É rota da maconha. Então, o carro começou a pegar fogo e aí o que acontece? O carro tava cheio de maconha. Parece até, né, olha a situação. Mas, infelizmente, continua esse problema, né, Goiás, infelizmente, continua sendo aí rota para o tráfico de drogas. É um negócio que chama atenção.